O sonho de muita gente, inclusive o meu, é ter uma casa linda e decorada. Mas quando a gente fala na palavra decoração, soa como gastar muita grana. Pra decorar a casa, não precisa de muito din-din, basta ter muita criatividade e bom gosto. Vivemos num momento em que a sustentabilidade está em alta, a gente tem que aproveitar objetos que iriam para o lixo e dar uma outra funcionalidade neles pra decorar a casa. Pra quem não sabe por onde começar, pra quem não tem muita ideia pra decorar a casa, então assista o vídeo até o final porque eu vou mostrar várias sugestões e ideias inspiradas no Pinterest, que é um site que eu amo de paixão. Inclusive já siga o Organiza Sem Frescuras por lá também, que tem várias pastinhas, minhas pastinhas mesmo de ambientes que eu gosto, então siga lá também. E aproveita então pra se inspirar nas ideias desse vídeo. Vambora! Eu sou fã de papel de parede, só que a única coisa ruim é que o papel de parede é um pouco salgadinho, dependendo do modelo. Se você não quiser colocar papel de parede, tem outras ideias que dá pra você dar uma outra carinha pra parede da sua casa. Você pode utilizar tecido, tecido é uma excelente ideia. Em lojas de tecido você encontra até retalhos, você encontra sobras de tecido com preço melhor, ou tecidos em algodão, tecidos mais baratinhos. Então dá pra você aplicar tecido na parede numa boa. Eu já apliquei uma vez no meu apartamento antigo, no meu quarto, e ficou assim maravilhoso. Dá também, gente, pra você usar papel adesivo, que é como se fosse um papel de parede, só que eles são adesivos. Eles são ótimos, eles são versáteis, dá pra você limpar também, porque ele não tem aquela textura de papel de parede, e custa muito mais barato. Outra opção barata que faz muita diferença no ambiente é a clássica tinta na parede. Às vezes você elege uma parede e pinta apenas aquela parede com uma cor mais ousadinha, ou até mesmo cinza, que cinza tá super em alta, o ambiente todo já muda totalmente. Pra quem tem um pouco de insegurança e não sabe qual tinta escolher, nessas lojas de tinta eles já vendem latinhas pequenininhas mesmo, como se fosse um color test. Você compra essas latinhas, faz um quadradinho na parede, e aí você já tem uma ideia de como que vai ficar lá na sua parede. Olha que ideia legal também pra você deixar uma parede divertida. Você pode utilizar wash tape, que são fitas adesivas decoradas, e aí você pode fazer um trabalho numa parede que tá sem graça no seu quarto, na sua sala. Dá até pra usar, sabe o quê? Fita isolante, que é aquela fita preta, pra quem quer um resultado mais monocromático. Você acaba de comprar aquela cama box maravilhosa, sabe aquela cama de revista? Mas aí faltou dinheiro pra você investir numa cabeceira pra colocar atrás desse box. Gente, tem milhares de ideias pra você fazer cabeceira de cama, inclusive eu já fiz um vídeo só com ideias de cabeceira de cama, baratinha, criativa, vou deixar o link aqui embaixo pra você clicar, e aí você já vai ter uma ideia das cabeceiras lá pro seu quarto. Uma ideia que eu acho muito legal é essa daqui, enchimento de almofada, eles foram fixados na parede pra dar essa ideia de cabeceira. Mas dá pra você usar janela velha, dá pra você usar tecido. Eu gosto muito de colocar uma mesinha lateral ao lado da cama, porque dá um suporte a mais e completa também a decoração. Se você não quiser investir numa mesinha lateral ao lado da sua cama, você pode colocar uma cadeira mesmo, uma cadeira branca mais estilosa, pode colocar malas, estilo mais vintage. Ideias não faltam pra você decorar o seu quarto, gastando pouco. Pra quem quiser enxugar o orçamento no closet, não quer fazer aquele projeto de um armário planejado, que esse é salgado mesmo, gente. Dá pra você quebrar o galho, ou dá pra você fazer um armário diferente, utilizando prateleiras de compensado. Compensado é uma madeira mais simples, uma madeira mais baratinha. E eu acho que se você deixar da cor original dela, já fica super bonito, como essa imagem que vocês estão vendo. Embaixo dessa prateleira dá pra aproveitar também o espacinho e fazer um cabideiro com canos de PVC. Dá pra você também usar um outro material pra fazer esse cabideiro. Então, você pode até mesmo usar araras lá pra você organizar as suas roupas, né? Pra quem tem um espacinho, tem muita roupa e não sabe como organizar. Araras também ajudam muito, porque as roupas ficam penduradas, fica prático. E você desafoga também aquela prateleira, aquela gaveta que tá cheia de roupa bagunçada. Então, eu gosto muito dessa ideia e também não custa muito caro. Já na sala, eu acho muito legal ter uma mesa central. Você pode utilizar caixotes de feira, eu acho que eles são ótimos, você encontra na feira. É baratinho. Você pode juntar alguns caixotes e transformá-los numa linda mesa central. As almofadas não podem faltar pra decorar uma sala. Eu acho que as almofadas são muito versáteis, gente, porque se você quer trocar a decoração de uma sala ou se a sala tá, sei lá, tá um pouco sem graça, aproveita e invista em almofadas, nas capas das almofadas. Porque depois, se você enjoar, você só troca as capas. Uma ideia que eu gosto muito, gente, eu acho super bonito, sabe blusa de lã? Aquela blusa de lã mais velhinha, que ele tem um tecido mais, sei lá, mais aconchegante? Manda lá pra costureira que ela pode fazer lindas capas de almofada com a sua blusa de lã. Outra ideia também é você comprar enchimentos que vêm com uma capa de uma cor só, principalmente cor clara. E aí você pode fazer um trabalhado nessas capas. Faça você mesmo de uma forma criativa e barata. Gente, eu adoro puffs de pneu. Eu acho, assim, coisa mais linda. E eu quero muito tentar fazer na minha casa um puff de pneu. Acho lindo, gente. Vai até uma borracharia, porque às vezes tem um pneu lá dando sopa. Conversa com o borracheiro. Tem um pneu e aí no pneu você vai, sei lá, você pode revestir o pneu com barbantes, pode revestir com cordas. Aqui no YouTube tem vários tutoriais pra você fazer puffs de pneu. Uma ideia maravilhosa e gastando pouco. Se o seu sofá tá muito velhinho, ou se aquela poltrona que você adora também tá muito velhinho, o tecido tá machucadinho. A ideia, gente, se ele estiver em boas condições, né? Se a estrutura estiver boa, a melhor ideia é mandar estofar novamente essa peça, né? Pode ser o seu sofá, pode ser a poltrona. E aí você pode aproveitar e trabalhar com tecidos de cores diferentes, mix de cores. Eu acho que você já transforma totalmente essa peça e fica lindo. Uma vez, gente, eu já mandei estofar um sofá antigo que eu tinha. Se eu fosse comprar o sofá, ia sair, sei lá, quatro vezes mais. Aí eu tenho um estofador de confiança e aí ele já tinha tecido lá. Pronto, ficou zerado, ficou lindo, gente. Então, a melhor pedida, se o seu sofá estiver em boas condições, é mandar estofá-lo novamente. Trocar roupinha, sabe? Se você tiver um aparador na sua casa, eu adoro colocar, tipo, espelho em cima do aparador. Lá no fundinho tem um aparador com um espelho aqui na minha casa. Mas dá pra você improvisar o espelho da sua casa? Tem uma ideia que eu gosto muito. Olha só essa ideia. São colheres descartáveis que foram coladas sobrepostas e pintadas. O espelho você pode pedir pra cortar lá na vidraçaria. Pronto, gente. Já tem um espelho lindo. Dá até, inclusive, pra você passar aquele rose gold. Fica maravilhoso. As flores são sempre bem-vindas pra decorar qualquer ambiente de casa. Então, dá pra aproveitar, reaproveitar, na verdade, garrafinhas. Garrafinhas de suco mesmo. Você pinta a garrafinha por dentro com uma tinta especial pra vidro. Qualquer loja de artesanato tem. Você pode fazer, de repente, um degradê de cores. Você pode juntar todos esses vasinhos já pintados. E pode colocar num cantinho do lado do sofá. Pode colocar em cima da mesa, no centro. Fica lindo e melhor. Uma ideia totalmente sustentável. Pra quem não tem muito espaço na dispensa ou até mesmo na cozinha, uma escada pintada com, sei lá, com tábuas no meio, já transforma num lindo móvel pra sua cozinha. Perfeito pra você ganhar espaço. Se você quiser mudar a decoração do seu banheiro de uma forma rápida, rapidez, tem duas opções que eu gosto muito. Passar tinta epóxi, que tem várias cores. Tinta epóxi é uma tinta muito boa, uma tinta lavável. E você encontra em qualquer loja de tinta. Pode passar em todo azulejo, se ele tiver aquele azulejo mais antiguinho. Dá também pra você colar uma faixa de pastilhas, que você encontra em sites que vendem adesivos. Encontra facilmente, coloca no Google, pastilhas adesivas. E no seu escritório, se você quiser também, sei lá, fazer uma mesa diferente, se você tem muitas revistas, tem pessoas que fazem coleção de revistas, empilhe as revistas, passe cola em cima, e você já faz uma mesinha utilizando um tampo de vidro. Como essa imagem que vocês estão vendo. Dá pra você decorar e organizar uma parede também, fazendo prateleiras diferentes com madeira. E aqui, vocês estão vendo a salsinha, ela é feita de couro. Iluminação também na decoração. Não pode faltar de forma alguma. E uma ideia que eu acho muito legal, muito criativa, são esses escorredores de macarrão. Você pode pintar escorredores da cor que você quiser. E fica lindo também, gente. Uma ideia totalmente ousada. Bom, então essas são algumas ideias pra você decorar a sua casa, gastando pouco. Ideias tiradas do Pinterest, que é um site que eu amo. Se você quiser acompanhar mais vídeos de como decorar a casa gastando pouco, tem aqui uma playlist, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que são somente ideias dos seguidores do Organize Sem Frescuras. Gente, é um vídeo mais criativo do que o outro. Vale muito a pena você acessar esses vídeos. E pra quem quiser ver mais vídeos separados por ambiente, sei lá, o próximo, sala, gastando pouco, já curta o vídeo que o próximo será esse. Eu aguardo você, hein? Um super beijo e até! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto